Música Estamos de volta com mais um rolê de Brave Fencer Musashi É, cara, já estamos com as quatro, os quatro pergaminhos Isso é muito legal Agora, se eu não me engano Eita, eu estou indo no caminho errado Não, não é por aqui Ou é, ah, talvez seja Eita porra Oh, não É, logo quando Com a cestão da gôndola isso acontece Por que essa porra está atacando o negócio da gôndola? Eu não sei Ah, alguma gente passou Mel nisso E atraiu Formigas gigantes Mutantes É, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu Ei, ei, ei Ah, isso está dando dano? Eu posso bater nisso? Ó, eu vou tocar fogo nela Não É assim Aí depois eu uso fogo Pera Hum, é Agora eu posso subir nisso Será que eu tenho que usar Eu acho que eu tenho que ir para o palácio então? Eu não consigo bater nela Pera aí Vou falar com ele de novo Ah, eu vou então no castelo Eu vou para o castelo Eu sei lá Eu acho que eu vou pegar a gôndola E excluir esse fudido Com a gôndola Eu acho que é esse o link que eu vou fazer, cara Eu não sei Faz sentido Eu faria isso Desculpa Eu vou estar demorando para fazer as paradas aqui Eu realmente, tipo Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo Eu não lembro mesmo como faz certas coisas Ah, eu acho que é isso mesmo Tá certo Que nojento Porra, não morreu? Eita porra Caralho, moleque Bom trabalho Você é uma criança esperta Você virou a mesa na situação, né? Ah, obrigado a você Eu não me lembro de ter me ajudado Mas eu me pergunto onde essa porra deve ter ido Bem, a gente já viu, porque querendo ou não A gente tem aquela onisciência do protagonista Que a gente sempre tem umas visões De coisas que estão mega fora do nosso alcance Mas a gente está aqui Na verdade a gente é A gente é o controlador do protagonista Eita porra Caceta Oh diabo Vamos ver qual é que tem essa placa Escrito Perigo Perigo Não tente cavar isso Parece venenoso Parece venenoso Ah, que foda Nossa, que foda Achei muito foda isso Também adoro mudança de câmera Quando tem essas curvinhas assim Vou poupar um itenzinho Ah Ah, picareta Eu sempre achei o nome disso ser picareta Uma palavra muito engraçada Eita porra Socorro É, eu tenho que pular isso Inteiro Ué Talvez se eu jogar fogo Eu vou Incendiar essas madeiras Ah, então deve ser terra Ah, isso mesmo Na verdade era o que mais fazia sentido O tempo todo Só que eu estava Que louco Mano Que fase irada Opa Eu estava achando Que tipo Acabei de pegar o pegamento De vento Tá ligado Então Eles vão querer usar A parada de vento Ao máximo Mas parece Que era O oposto Tem que usar Várias coisas Eita Ah, eu odeio morcego Ah, opa Eu amo morcego Deu maior grana Ah, não Não estou envenenado Não, estou com sono Não, não estou com sono ainda não Mas já Devo ficar com sono Ué Ah, aqui parece ser o caminho Certo Eu quero ver se tem alguma coisa Não, não deve ter não É, não tem não Ou o olhinho ali Não está brilhando Piscando Na verdade Ele Que porra é essa Tá, isso não resolveu Isso não respondeu Não resolveu Ah, eu não consigo andar Com isso Isso O vento está indo contra Eu tenho que usar Achei que ia dar dano A parada sinetiva Opa Claro que eu vou voltar nisso O que? 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 Vou aprender A habilidade dele Vai que isso Ajuda aqui Não, não ajuda Ah, seria muito bom Se ajudasse Ah, caceta Caceta Ah, caceta Cacete de agulha Ah Ah, passei Negócio Pelo menos Ah, agora eu preciso Da habilidade Disso Eu fiquei envenenado Ah, eu caí no poço Nossa, eu fui muito idiota Pula 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 Ah, que legal Que legal Que legal, que topzera Pera, eu tenho Nossa, eu sou um imbecil Ah, mano Agora eu entendi Agora eu entendi Ah, uma hora vai Ah, volta Eu sou uma barca Ah, consegui Difícil Essa parte Não vou negar Não vou negar Que tem sua dificuldade Ah, graças a Deus Uh, muito Pera aqui Eu errei muito elas Ah, nossa, mano Obrigado demais Uh, uh Tá, então Subi aqui Tô achando esse dungeon Muito legal Muito legal Muito legal mesmo Ó, dentro do que usar várias paradas Assim, várias técnicas Tem que ser Tem que pensar pra valer Tô legal As paradas bem maneiras Suíte Pera, tem dois Tem dois lugares Não, só tem um Vai que tinha um item pra lá Uma parada assim No tipo, não é não Eita, porra Caceta, mano Que rolê do capeta Você nem vai matar Essas porra Ah, dá sim Só que eu tô sendo idiota Ficando na Ah, caceta Ah, idiota Ah, dei muito mole Ah, esse vermelho Eu sou meio que Invencíveis, né Ah Nossa, dei muito mole Puta que pariu, mano Eu consigo escalar aquilo? Não, não consigo escalar aquilo Opa Vamos usar um itemzinho Vamos começar com o queijinho Será que o queijo vai enxetelar minha vida Ou ele é muito recente ainda? Ah, deu Encheu bem o HP Então ele tá comigo Há um bom tempo Eita, porra Ah, não, mano Eu vou lá Ali é meu lugar Ah, mas o último músico Ah Muito bom, muito bom Adorei Ah, sai formiga Socorro Que difícil Deixa eu ver Deixa eu ver uma parada Não, não dá pra Ai, caralho Coisa chata Opa, consegui Ia ver se dava pra pegar uma habilidade dela Ah, babaca Se fosse fazer o escalar Ah, merda Esperei demais Pra pular É, eu tô começando a ficar cansado O que? O que? Nani Um, Micofield Hum 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 Quem é você? Você não parece um inimigo Você veio me resgatar por alguma chance? É Parece que os homens redorões Não estão fazendo Seu trabalho Ele super menosprezou E é isso aí Eu vou finalizar esse episódio por aqui Até o próximo episódio É nóis Tchau